Não entendemos que o critério da redução do déficit seja um critério político prioritário. Portanto, de resto sempre o dissemos. Nós consideramos que a prioridade do ponto de vista político tem que ser a resposta aos problemas do país e a resolução dos problemas estruturais do país. O PS e o Governo têm um entendimento diferente, têm um entendimento de que as imposições das metas do déficit feitas pela União Europeia, nos vários instrumentos que enquadram que é uma imposição que deve colocar-se prioritariamente. Nós consideramos que isso é um critério errado e, portanto, seja o critério do 0,9, seja o critério do 0,7, seja o critério do 1,1, será sempre por um critério errado porque é o critério que coloca acima dos problemas do país uma imposição que não tem qualquer racionalidade. Vão seguir esse raciocínio e vão aceitar a revisão do déficit, não vão fazer nada de nenhuma iniciativa, contrariamente ao que está a dizer o Bloco de Esquerda. Não é matéria que nós tínhamos que aceitar ou deixar de aceitar ou que condicionar ou deixar de condicionar. Foi aprovado um orçamento do Estado e foi aprovado um orçamento do Estado com um conjunto de medidas que prevêem a resposta a problemas do país e é isso que deve ser executado. A opção que o Governo fez, por exemplo, em 2017, de aproveitar a disponibilidade orçamental, não para dar resposta a problemas do país, mas para reduzir o déficit, é uma opção errada. Mas é uma opção de quem executa o Governo, ou quem executa o orçamento. Quem executa o orçamento é o Governo. E, portanto, nós não aceitamos isso como critério, não aceitamos a imposição do déficit, nem as metas do déficit como critério, entendemos que isso é errado e continuaremos a intervir. Mas não é dizer só que é errado sem fazer nada? Não, não, sem fazer nada, não. Nós fazemos muito. Nós fazemos aquilo que corresponde a esta nossa apreciação, que é o quê? Que é apresentar propostas para que os problemas do país tenham resposta. E, portanto, naquilo que eles implicam, uma resposta orçamental, e naquilo em que essa resposta vai para lá da resposta orçamental. E, portanto, continuaremos a tomar todas as medidas que são necessárias tomar para fazer vingar o critério de que a prioridade seja a resposta aos problemas do país. E o programa, esse raciocínio, segue exatamente esse raciocínio também para o programa de estabilidade e crescimento que o Governo vai entregar à Assembleia da República esta semana. O que é que concorda com as metas que o Governo já, penso, partilhou? O programa de estabilidade é um documento do Governo, que não é sujeito à negociação, nem é sujeito à discussão connosco. Portanto, é um documento inteiramente da responsabilidade do Governo. Também vai impedir que se vote o programa de estabilidade e crescimento? Por ver se o CDS apresentou... Isso foi um fetiche em que anteriormente o CDS insistiu na ideia de que haja uma votação do programa de estabilidade. O programa de estabilidade não é um documento da Assembleia da República, é um documento do Governo. E da responsabilidade do Governo... Bem, isso, nós mantemos a nossa posição relativamente àquilo que deve ser critério, primeiro que tudo, em relação àquilo que é ou não é responsabilidade da Assembleia da República, é aquilo que é responsabilidade do Governo. Portanto, e como lhe disse, o programa de estabilidade é da exclusiva responsabilidade do Governo e é uma opção que o Governo faz relativamente à aceitação dessas imposições que a União Europeia nos coloca. Da nossa parte, nós temos uma noção oposta aos critérios que o Governo adota como prioritários e temos uma ideia daquilo que deviam ser as prioridades para o país, não apenas em matéria de política económica, política social, do conjunto de prioridades às quais se deve dar resposta. E, portanto, batemos por elas todos os dias, independentemente do quadro ser este, do programa de estabilidade, ou de ser o quadro da intervenção diária em que essa necessidade se coloca. Obrigado. Obrigado. Obrigado.